Fazer a oração, cantar a musiquinha. Vamos lá. Boa tarde. Olha o boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Eric, está dormindo? Corta, Eric. Vamos colocar a mãozinha para fazer a oração. Oração. Como é que vai fazer a oração com lápis na mão? Papai do céu, muito obrigado pela tarde de hoje. Amém. Como está o tempo hoje? Como é que está o tempo? O sol. Olha o calor hoje. Que bom. Está calor, está quente. Está pressionado. Isso aí. Vamos cantar a musiquinha do tempo. Como é, como é, como é que está o tempo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, observa o tempo, está? Está. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa aqui no ladinho, bonitinho. Olha lá o sol. Olha lá, tia mostrando o sol. Está refletindo lá no quadro dela. Olha lá. Viu? Olha o sol. Essa luz aqui. Tem uma luz aí. Olha, vou mostrar mais pertinho o sol. Estão conseguindo ver? Só usando. Isso aí. Agora vamos ver quem é que veio hoje. Quem veio hoje. Mas eu preciso da ajuda de todos cantando aí. E aí, Eloá e Eric. Vamos lá. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. Oi, amiguinhos. E aí, amiguinhos. A sada do Cê. Então, eu vi todo mundo. Sei que você tem um dia. E aí, amiguinhos. E aí, amiguinhos. Seu nome é? Eloá. Eloá. Vamos cantar para o outro ali Não para de se mexer É o meu nome 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 É o nome É o nome Eloá, você fez mechas no cabelo? Reparei as suas mechas Está linda Foi do aniversário dela Que ela botou roxo Ah, sim Aí ela desistiu Não quer mais roxo Aí ficou só a mecha Ela está ali mostrando as mechas Ela agora está com essa mania Ela não pode se ver no espelho Toda vida Se mexer É para prestar atenção Não é para ficar vendo Está loira dos dois Olha, vocês estão com essa folhinha aqui Mostra a tia Fala que está Sim Isso, mostra aí a folhinha Agora A tia quer que vocês Cubram E copiem Um nome Bem bonito A tia vai esperar Está bom? Aqui é Pode ser o nome Fica aqui embaixo Aqui, ó Cobra o nome Abre o cabelo Pode fazer bem devagarzinho Com atenção A tia espera A tia vai esperar Vamos fazer um nome Que eu sei que todo mundo sabe fazer Esse nome bem lindo A tia está esperando Então preste atenção e faz A mãe vai responder o negócio aqui do trabalho e já volta Fica quietinho Faz aí o trabalho Faz aqui o aparelho Tá com... Não, tá com... Não, tá com... Não, tá com... Eu acredito que a gente falou Olha lá Tô vendo a gente falou Mas vai lá Mas vai que você tem o aparelho Pra você tem que trocar Você tem o aparelho Pra você ter que trocar E vai aí Pronto Você tá com... Bozinha Tá bom, então faz do seu jeitinho. O jeitinho que vai ser da comportança. Tá bom? Eu corto o dedo? Eu corto o dedo. 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 Isso aí, bem caprichado, que eu sei que todo mundo consegue fazer o nome. Faz aí, minha filha. Faz a capa de cobrir, tem que escrever o nome embaixo. Tá. E aí, Eloá? Tá de preguiça aqui. Tá tá garoto. Ai, não acredito, Eloá. Qual preguiça? Esse é o T. É que a tia fez de outro jeito, mas faz. É igual o T. Quero ver você caprichando, hein, Dona Eloá. Tá. Faz embaixo, seu nome. Qual você fica no esquema? Tô, né, Eloá? Vou ver. Olha, ele tem a erra do seu nome. Tchau. Tchau. O M3 foi a linha. O M3 foi a linha. O M3 foi a linha. Mãe, eu quero o ar. Vou pegar. Vou só me responder aqui. Eu não posso acabar. 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 Vamos aguardar que o da Eloá é um pouquinho maior. Vamos esperar a Eloá terminar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Obrigada. Vai, falou água. Cuidado. Vai, né, filha? Não acabou, não, esse Medeiros? Não tem problema se passar, não. Pode passar um pouquinho da linha, sem problema nenhum. Já escreveu mais cinco vezes e já pagou. Ela fez isso na outra aula que nós fizemos a revisão. Ela também estava, porque ela queria que desse no pedacinho. Aí ela, não, tia, não está dando. Aí apagou tudo de novo. Vai, escreve. Se eu não der tudo na linha, não tem problema. Da outra vez, você faz menor. Mostra lá, tia. Depois você faz o outro. Mostra esse pra tia. Deixa eu ver. Mostra esse pra tia. Eric, deixa eu ver o seu também. Coloca bem pertinho do telefone pra eu ver. Isso aí. Um pouquinho mais pra cima só. Ou... Nossa, que lindo. Vocês arrasaram. Agora, olha, vamos... Vamos olhar os desenhos, olha, que estão acima. O primeiro desenho. O primeiro desenho. É um kiwi. Kiwi. E depois, do lado do kiwi. O que tem do lado do kiwi? O que tem do lado do kiwi? O que tem do lado do kiwi? Fala, Eloá. Do lado da abelha. Do lado da abelha. Do lado da abelha. Só que você falou a marca. É o wafer. Lembra? O wafer. O wafer. O wafer. Isso aí. Embaixo, olha. Essa fruta embaixo. Qual é o nome? Fala. Uva. Uva. Do lado da uva tem um... Yakult. Yakult. Que o Eric não gosta. Não é, Eric? E do lado do Yakult. Embaixo, tem um outro bichinho. Que eu tenho medo. Muito medo. Rato. Uma bolsa. Vai lá. Agora, a tia quer que vocês pintem o desenho. Que comece com Y. Qual é o desenho? Que comece com Y. É o kiwi que começa com Y. É a abelha. Essa letra aqui. É o desenho. Qual é o desenho que começa com essa letrinha? Então, fala pra tia. Yakult. Yakult. Então, vamos pintar o Yakult. Isso. Pega o lápis de cor, escolhe uma cor pra pintar o Yakult. Aqui, ó. Vou escolher o laranja. Toma. Peraí. Depois, você faz o nome. Deixa de ser teimosa. A tia vai falar e você vai ficar esperando aí toda a vida. Mãe. Oi. Mãe. Ele era franca. Nozinha? Esse é o nome, né, de pintar o meu acúmulo de uma teoria fria, tá bom? Amigo, se não, não. Já botei aqui. Você tem bufota, mãe. Tinha a fossa lá na janela. É, você tem bufota. É, você tem bufota. O que você tá procurando? Olha, o nosso porto. O nosso porto é direto com o mosquito atrás, né, viu? O nosso porto é direto. O nosso porto é direto. O nosso porto é direto. O nosso porto é direto com o mosquito atrás. O nosso porto é direto. Pintou o Iacuti? Que lindo, Erika! Agora vamos esperar a Eloá terminar de pintar o dela para a tia continuar. Ainda está escrevendo o nome de novo, ela é teimosa demais. Não gostou do nome escrito não, Eloá? É. Mostra direito, para a tia poder ver direito. Isso! Agora vocês vão pintar o desenho que começa com W. Olha o desenho que começa com W. Começa com W. Olha o W aqui. O W é esse aqui, ó. Eu sei. Olha o nome. De novo. Wafer. 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 Wafer, muito bem. Pinta o wafer aí para a tia ver. Tem dois aí, ó. Tem dois aí. Eu ia falar o que está aqui. Vou passar aqui. Um só para a tia ver. Uh! Um, um. Um, um. Um! Um, um. Um, dois, um. Um, dois, um. Agora vamos esperar o Eric acabar de pintar. Ele espera, tá? Quietinho. 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 Obrigada. 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 Eluá. Sim. Sim, já pintou? Ela está escrevendo o nome dela na parte de cima. Ah, que lindo. Muito bem, está bom. Terminou? Sim. Agora, nós vamos pintar o desenho que começa com a letrinha K. Que lindo. Isso aí, pintando ele bem bonito. Verde por dentro e por fora. E rola. Ele é todo marrom, ele só é verde aqui dentro. Só nessa lágrima que ele é verde, o resto dele é bem maluco. Está bem? Não. Não sabia, não? Não. Você não gosta, né, de comer? Ela tem nojo. Não tem nojo, não. É as levas, não é, Eluá? É muito as levas. É uma delícia, ele docinho, como ele está docinho, então, hum, na salada de fruta. Hum, a cara que ela está comendo. Não come, não. Até a maçã que ela adorava, depois que começou a comer, ela que nem doida, não quer comer mais. Eles vão mudando o paladar, né, conforme vai crescendo. Vai ficar assim, fica assim. Ele marronzinho com pó, cheio de pelinho, por dentro verdinho. Mostra para a tia. Direito, com as duas mãos, não dobra. É. Não está dando para aparecer, não. Está vendo? Eu não estou vendo. Olha lá, tia. Isso, Eluá, ficou muito bom. Agora vamos aguardar o Eric, para nós irmos para a próxima folhinha. Não. Não, só duas folhinhas hoje. Viu? É, não. Só de português. Viu? Só essa? Não, só acabou. Acabou. Mas tem que ver o seu nome. Agora, mas cadê o lápis? Isso aí, Eric, ficou lindo. Vou pedir, olha, para os dois mostrarem a mão. Não está sendo o meu lápis de escrever. Espera aí, que a tia falou alguma coisa. Olha, os dois colocando a folhinha pronta na telinha, para eu poder ver. Faz para a câmera. Vou tirar a foto lá, devagar, que vai para trás. A tia falou para precisar o pequeno. É, eu vou tirar do lado. Isso. Já registrei aqui. Vamos virar agora a folhinha. Colocamos essa aqui, já. Aqui, a gente espera a folhinha. Vira a folhinha. É, mas eu queria o meu do DPA. Tá quente. Vira logo a folhinha lá. A tia está cheirando bem. Coloca a levinha lá. Eric, virou a folhinha? Isso. O primeiro desenho... É o que esse desenho aqui? Falou para a tia. Esse desenho é o que, filha? Esse primeiro. O Eric. Qual é o nome do desenho? Eu tinha que saber qual é. O nome do desenho. Que desenho é, Eric? Isso. Vamos, Formiga. Que formiga. Vamos lá. Formiga. Começa a colocar a letrinha. Qual é a letrinha? Vamos ir para a tia. Qual é a letrinha que está comigo? Sim. Ó. Responde a tia. Tia, já está procurando. Eu já vou ler esse. Não é trago. Ih, está travando. Fih, olha aí. Faz uma letrinha. Estou conseguindo ver. Aqui, ó. Só que está travando o áudio. Está travando. Ah, está travando? Espera aí que eu vou mexer aqui. Mãe. Aí. Olha, Mica. Só conseguiu. Só conseguiu. Só faltar. Ai, eu tenho que escutar. Tá, escreve seu nome lá em conta. Melhorou? Alô, melhorou? Sim. Vai escutar agora? Ah, então está ótimo. Faz uma letrinha F. Quando terminar, minha filha. Faz a letrinha F. Eu faço só com a mel. Você já tem? Vou? A letrinha F. Vai. A volta. Vai. Bota na boca lá. Não, não vai me pegar. Não tem mais. Chega. 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 Vamos ver. A Clérida já terminou de fazer a letrinha F. Vamos aguardar o F. Ah, que lindo. Acabou. Acabou? Do lado da formiga tem um animalzinho lá. Que animal é esse? A placa. Hipopótamo. Ele começa com uma letrinha que não faz barulho. Que letrinha é essa? Qual é a letrinha que não tem um som aqui? Que não faz barulho. Qual é essa? Fala para a tia. A tia está esperando. Na revisão, Eloá. A tia até trabalhou com ela no final. Olha lá. No dia que a tia fez, ela falou no final. Ela apontou a letra, mas não sabe qual é o nome da letra. Tá? Isso aí. Fala para a tia. H. Aqui, Eloá, ó. Olha lá. H. Então, vamos ver. Ó, já fizemos a letrinha F. Agora, faça uma letrinha H do hipopótamo. Faz a letrinha H aqui, Fih. Hipopótamo. Aqui, ó. Aqui na frente do hipopótamo. No nome do hipopótamo. Faz a letrinha. Para de aclarar que não sabe. Não sabe. Ó, sobe. Isso aí, Eloá. Muito bem. Eric, eu tenho certeza que você sabe. Isso aí, Eric. que agora, no meio aí, ó, em cima tem um animalzinho. Que animal? Qual é esse? Leão. 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 E o leão começa com qual letrinha? L. L. Ó, o L. Tá bom. Tá cortado. Está bem. Bem, assim. Tá só aí pra você ver. Ó. Mas eles, parecido com ele, e depois faz o L. Então, eu disse, lá. A L. O L. É. Vamos ver, Eric. Manda uma letrinha L. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. Ela é igual ao seu nome, só se é mais alto, vai mais no alto, ó. Vai em cima e volta agora, volta. Ô, caraca, para, já falei que não era. Puxa aqui, ó, o burrinho. Ó, aqui também. Vai, puxa. Isso. Aqui, filha, olha aqui, ó, o mamãe vai fazer, ó. O H? Ah, você vai fazer o H? Isso aí, Eric, muito bem, hein? Eric, faz assim. O maiúsculo, né, o maiúsculo ali, não? Tá aparecendo um R. Não, mas não é para fazer o maiúsculo, não? É hipotógrafo, não? Menúsculo. E nem o papai te ensinou naquela hora, cara. Isso, eu falei. Mostra para a tia e o leão, que a tia estava esperando o leão. Só mudei ela sentar. Para de mexer na boca. Ah, agora, ó, embaixo, temos outro animal. Tá bem coloridinho aí. Que animal é esse? Que animal é esse? Minha valida mesmo. Foi me fazer. Tá sentado? Eu vou te mostrar o que que bicho é esse aqui. Tucano. Tucano, muito bem. É. Do nariz grande. Esqueceu o que eu falei? Tucano, ó. Tem um bico bem grandão. É a letrinha. Tucano começa com qual letrinha? É lá, tia. Norte. Isso. Tucano começa com a letrinha T. Tem um bico bem magrinha e tem um delhadinho. Faz a letrinha T. Vamos fazer a letrinha T. Segura o lápis direito. Pode. Tinha, ó. Da frente doダ梨, a letrinha T. A tia, o peijão é o caso. Tinha, o peijão, é o caso. Tinha, o peijão é o caso. Tinha, o peijão é o caso. Tem um bico bem magrinha e o peijão é o caso. Tinha, o peijão é o caso. Vocês estão conseguindo me escutar? Vocês estão conseguindo me escutar? A internet caiu a conexão, mas está retornando aqui. Agora estamos conseguindo. Está escutando. A imagem voltou? Voltou. Ah, então tá. Eu mexi aqui, já caí da conexão. Boa tarde, tia Áurea. Boa tarde, Tia Áurea. Boa tarde, crianças. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Tia Áurea. A imagem do Érico sumiu para mim, não está aparecendo. O que? A Aurea está aparecendo também. A Aurea está aparecendo? Está. Está. Para mim não está. Deixa eu ver aqui. Para. Então, o que? Para. Não tem nada aí. Preste atenção, né? Para. Voltou. Para estar de novo. Vamos agora. Caiu novamente a conexão aqui para mim. Você te conectar aqui no outro internet. Agora vocês estão me vendo? Sim. A voz está normal? Está. Ah, sim. Ah, sim. Estava caindo a conexão. A tia acertou. Coloquei por outra internet. Vamos voltar aqui. Fizeram a letrinha T do Tucano? Eu devolvi. Fez a letrinha T. Mostra para a tia. Fiz. Fez. Érico fez a letrinha T? Estava caindo. A tia não viu. Fez. Ah, agora eu vi, Eloá. A do Eric, para mim, está travada. A internet do Eric. É, mas ele mostrou. Ele está aparecendo aqui também. Ele já mostrou. Ah, mostrou? Mostrou de novo agora. Aí, está mostrando de novo. Vê se volta a imagem. Voltou? A da Eloá está aparecendo normal. Ah, a do Eric voltou agora. Ah, estava aparecendo aqui também normal. Isso. Ficou lindo, Eric. Estou gostando de ver, hein? Vocês estão caprichando. Estudaram bem mesmo. Agora, olha, vamos para o outro desenho. O outro animalzinho que tem aí. Para lá. Que animal é? Bom. Qual é o nome desse animal? Qual é o nome do bichinho? A tia quer saber o nome do bichinho. Pato. Pato. E começa... A Eloá já até falou a letrinha que começa. Você começa com a letrinha? Qual a letrinha? Fala para a tia. P. P. Façam aí a letrinha P. Eu já fiz. Espera. Faz a letrinha P do Pato. Presta atenção. A letrinha P do Pato. Faz aí para a tia, Eric. Isso, Eloá. Olha, muito lindo. Olha, eu tive o número um. Ela me desce e faz o meu barrigo. Faz o meu barrigo. Você deve ter batido a boca em algum lugar. Isso aí, Eric. Que lindo, hein? Agora, nós vamos para o último desenho. Que desenho é esse que está aparecendo aí lá no final? Qual é o desenho? O que é isso aqui? Janela. Janela. O Eric tem que apresentar a letrinha? J. J. Então, vamos fazer a letrinha J. O Eric acha que vai no banheiro. Fala para a tia. Fala para a manhã. A letrinha J. 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 Ele vai no banheiro, Eric. Você tinha que perguntar, você é a mesma. Ah, eu vi ele falando. Eu consegui escutar agora normal. A gente voltou. Mostra o direito. Sem bobeira. Acabei. Acabei. Isso aí. Agora, Eluá, pode pintar o patinho aí, para a tia. Bem bonito. Bem caloridinho. Acho que tem alguém com preguiça aí, hein? Sem querer pintar o patinho. Esse aqui ou esse? Esse aí? Esse aí? Me dá aí o outro lado, deixa eu aguardar. E o vermelho. Tá pintar a lua dele, ó. Vermelho? Tá pintar a língua? Sim. Caraca, até a língua, você não tá? Mais o J. J. J é da janela, ó. J é essa letrinha aqui, ó. Muito bem. Mais uma batida. Vai ser três. Sabe o três. E o três vai ser mais difícil. Não serve o marrom? Tá bom. Não cheio. É o que você fez o J. Beijo, Éric. Agora a tia quer que pinte o patinho, Éric. Bem bonito. Qual cor você quer pintar o pato, Éric? Um pato amarelo. É que eu vou pintar a água, né? Eu sei. Ó. Oi. 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 Pois é. Vou pintar lá. Oi. Oi. Agora, pode ver. Fizão? Isso aí! Tá lindo o seu pássaro! Vamos agora guardar o Eric, terminar de pintar o patinho dele. Enquanto isso, a gente vai pegar aqui o potinho pra poder fazer uma revisão com vocês. O potinho tá aqui, pertinho de mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Não, eu não, tá pagado. O que é você? Não, Eric. Foi, Eric. Tá fazendo? Isso aí. Que lindo, Eric! Agora eu vou pedir para os dois mostrar essa provinha feita. Essa folhinha. Cadê a sua folhinha, Luana? Está na travessinha. Está na travessinha. Mostra aqui, Patia. A foto. Esse é tudo. Eu? 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 É, ele está travado aqui, mas a tia está vendo o ar. Não tem problema. Travou aí, Luana? Aqui eu estou vendo todo mundo. O Luana só que está um pouquinho congelado. Travou, Eric. Acabou? Mostra para ti, Luana. O Eric que está congelado. Isso, agora os dois. vira, Eric, para a tia. Vira o seu trabalhinho. Isso. Vamos lá. Vai, Eric. Muito bem. Terminamos a nossa avaliação de português. Agora a tia vai fazer uma revisão com vocês da avaliação de amanhã. Combinado? Então, ó, pega a avaliação, coloca aí do lado. Coloca a avaliação do lado. Do lado. Não é para não mexer. Isso. Agora, ó, eu fui aqui para os meus sozinhos. Olhem para a mão da tia. Oi. Oi. Olhem para a mão da tia, Eric e Eloá. Não, é para olhar para a mão da tia. Olha, na minha mão esquerda, eu tenho quatro canetinhas. E na minha mão direita, eu tenho um montão de canetinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, na esquerda, eu tenho quatro e na direita, eu tenho doze. Qual mão da tia, Liliane, que tem mais canetais? É a esquerda ou a direita? A direita. Isso aí. Então, a direita tem mais. E a esquerda tem? A esquerda tem menos. Tem menos. Isso aí. Não pode ser travado para a tia. Então, olha, na nossa provinha vai cair, ó, mais e menos. Agora, a tia vai colocar uma apresentação para nós contarmos os números. Vamos lá? Vamos lá? Vê se vocês estão conseguindo ver. Está vendo, Mercedes? Está conseguindo ver? Responde a tia. Eu contarei. Então, vamos começar, hein? Posso começar a contagem? Vai, vai, vai. Vai. Só um minuto. Vai tirar. Vai tirar. Que número está aparecendo para vocês? Um. Um. Depois. Vamos lá? Dois. Dois. Próximo número. Dois. 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 E esse é o ar? Dois. Quatro. Dois. Dois. Eric. Responde para a tia. Que número que apareceu agora? Dois. 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 Vamos lá. Seis. Seis. Sete Oito E aí? E aí? Oito Nove Isso aí Dez Vamos para o próximo Onze Dois Doze, que lindo Treze Vamos lá Quatorze Isso aí, Alô Quinze Depois, Jérico Fala com a tia Dezesseis Dezesseis Isso aí Dezessete Dezessete Os dois falaram juntinhos Dezoito 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 E agora? Dezenove 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 E depois? Vinte O Eric falou Peraí Vamos lá Continuando Vinte Um Dois Isso aí, Alô E depois? Vinte Dois Isso Muito bem Dois Vinte 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 Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Então, olha Na nossa Criação Também Vai cair Os números Então, vamos prestar Atenção Pegando o videozinho Da revisão Olhando o videozinho Treinando Bastante Os números Combinados Agora, olha Nós vamos ver O nosso dinheiro Olha, esse dinheiro Que está aparecendo Para vocês É em nota Que nota é essa? De quanto? Dois Dois reais Eric Muito bem Agora Mais uma notinha Dois 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 reais Dois reais Dois reais Dois reais E depois? É Travado Eu acho É Cinco reais Dois reais Dois reais Olha, dez reais Vinte reais Vinte reais Cinco reais Cinquenta reais É Eric No dia da revisão De matemática Eloá não vai Convidar A Eloá Para nós Irmos Não foi isso Que nós combinamos? Eloá também Está convidada Vamos levar Cinquenta reais Para comprar O lanche Do McDonald's Não foi isso Eric? Aí depois Eu sou aquele negócio Agora Eu vou deixar Mais uma nota Cem reais Dois reais E a nota De voce Dois reais Doisenta reais Doisenta reais Doisenta reais Essa é nova Doisenta reais E ela Isso aí Essas aí São as São as Notas Doisenta reais Doisenta reais Doisenta reais Doisenta reais Vamos agora ver as moedinhas Agora nós vamos para o próximo Vamos ver quem é que reconhece As moedinhas Olha aqui a moedinha Cinco centavos Dez centavos Cinco centavos Dez centavos Vinte e cinco centavos Qual é essa? Fala aí para ti, Eluá Cinquenta centavos Cinquenta centavos E um real E agora? Essa aqui que eu tinha que ter Essa agora eu vou saber qual que é Vai Um real Um real Fizemos a revisão De matemática Nós vimos Quantidades Que é mais e menos Vimos também Os números Vimos o nosso dinheiro Em cédulas E moedas E assim nós encerramos a nossa revisão De matemática Amanhã Será a nossa avaliação de matemática Combinado? Hora do beijinho Manda um beijo para a tia Para o beijo Ó Beijo O tchauzinho O Eric fica com vergonha Na hora do beijo Tchau Isso aí Aqui está travado Ele já há um tempão Não, eu estou conseguindo ver Aqui para mim está parecendo normal A internet hoje É Meia lenta Tem hora que está travando assim Alternadamente Mas conseguimos fazer a avaliação Conseguimos fazer a revisão Ainda bem Deu tudo certo Deu tudo certo Amanhã então aguardo vocês Para a nossa avaliação de matemática Combinado? Não, vai ser antecipada Para amanhã Não, Tia Você não está prestando atenção Tá bom? Sim